Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre a viagem do presidente do Senado ao exterior no recesso. Você imagina quem pagou. Durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez viagem particular a Orlando, de 19 a 31 de julho, acompanhado por dois seguranças do Senado. Cada um deles recebeu 13 diárias, no valor de R$ 29 mil. R$ 2.200 a unidade. Mais passagens no valor de R$ 35 mil. O custo total da escolta no passeio do presidente chegou a R$ 93 mil. As viagens de 20 senadores ao exterior já custaram R$ 1 milhão neste ano. Pacheco também esteve em Coimbra, em abril, para visitas à Câmara Municipal e à Universidade local. Dali, seguiu para Monte Carlo, Principado de Moura. Foi acompanhado pelo senador Randolfo Rodrigues nos eventos em Coimbra e nas reuniões com o presidente da República e com o presidente da Assembleia de Portugal. Também estavam na comitiva a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e o diretor, Luiz Cláudio da Silva Chaves. As diárias de passagens somaram R$ 38 mil. Em junho, Pacheco retornou a Portugal para participar do Fórum Jurídico de Lisboa. O evento é promovido pela Universidade de Lisboa e pelo Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, criado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, também esteve em Lisboa, de 18 a 21 de abril, para participar do Fórum da Integração Brasil-Europa. Dois servidores do Senado estiveram no mesmo evento. As passagens e diárias dos três chegaram a R$ 63 mil. A passagem mais cara foi do senador Irajá, do PSD de Tocantins, para Nova York. R$ 21 mil. Ele participou do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Com as diárias, as despesas somaram R$ 33 mil. O senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, que foi flagrado pela Polícia Federal com dólares na cueca, foi a Caracas para reunião com membros da Assembleia da República Bolivariana da Venezuela. As suas diárias, mais a do seu assessor, custaram R$ 24 mil. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, viajou para Londres, México, Bogotá e Montevideo, com gastos de R$ 87 mil. A viagem mais cara foi para Londres e Oxford, onde participou de reuniões bilaterais com o governo britânico sobre os temas de mudanças climáticas, finanças verdes e direitos humanos. A candidata do União Brasil à Presidência da República, Soraya Trunic, esteve em Barcelona, para visitar a feira Mobile World, em Tel Aviv, para conhecer o ecossistema inovador de Israel, e na República Tcheca, para a Conferência Tcheco-Ibero-Americana sobre Desenvolvimento, Prosperidade e Democracia. Mais R$ 54 mil na conta do contribuinte. Spiridão Amin também esteve no Mobile World, a um custo de R$ 18 mil. Questionado sobre os custos e a importância das suas viagens, o presidente do Senado afirmou, por meio de nota, que viajou para Coimbra em visita oficial. Dentre os compromissos cumpridos, o senador Rodrigo Pacheco assinou acordo com a Universidade de Coimbra para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, diz nota da presidência. Sobre a escolta do presidente do Senado durante o recesso, a sua assessoria informou, as diárias são correspondentes ao cumprimento de segurança de autoridade, no caso, o presidente do Senado. Foi uma viagem aos Estados Unidos, de 19 a 31 de julho. A assessoria disse que foi uma viagem particular, durante o recesso parlamentar. Se você gostou dessa matéria, continue enviando críticas, comentários e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter, a Gazeta do Povo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho